1, 2, 3 Ok, parou. Troca o instrumento. Não pode jogar o instrumento. Cuidado, não pode bater com o instrumento no chão. Atenção. A contagem, hein? 1, 2, 3 Atenção. Troca o instrumento. 3, 2, 3 Muito bem. Isso aí. Ok? Cada pandeiro tem um sonho diferente. Cada pandeiro tem um sonho diferente. Muito bem. Isso aí. Cuidado. Não joga o instrumento. Atenção. Silêncio. Vamos começar de novo, hein? Atenção. Atenção. 1, 2, 3 1, 2, 3 Troca. Repara. Silêncio. Atenção. 1, 2, 3 1, 2, 3 Troca. Preparou? Atenção. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Um, dois, três. Troca. Agora eu quero um pouquinho... Um pouquinho mais rápido, hein? Ok? Um pouquinho mais rápido agora, hein? Atenção. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três.